Olá, você que está ligado aqui no SBT Agro. Olha, durante a Expo Inter, a Assembleia Legislativa Gaúcha transfere as atividades aqui para o Parque Assis Brasil. É uma maneira de aproximar o cidadão também do meio rural, né? Agora, as informações, quem vai trazer para a gente é o presidente da Assembleia, o Vilmar Zanquin. Presidente, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de falar com um grande público através desse canal. Muito bem, presidente, por que transferir para cá a Assembleia? Como fica essa programação ao longo do evento? Olha, já é uma tradição a Assembleia Legislativa, no período da Expo Inter, fazer todas as suas atividades de dentro do Parque Assis Brasil, porque nós temos aqui uma sede da Assembleia, que nós chamamos a Casa do Povo, dentro do Parque de Exposições. Nós suspendemos as atividades no Palácio Farroupilha, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre, e fazemos todas as audiências públicas, reuniões das comissões aqui na nossa casa e dentro da Expo Inter, em outros locais no Parque. Demonstrando o quanto nós temos de respeito e damos importância a este setor econômico tão importante para o nosso PIB. É o momento também para receber e trocar informações com parlamentares do Brasil todo que vêm aqui. Exatamente. Na quinta-feira, nós teremos uma reunião com todos os deputados estaduais do Brasil, são dezenas que já confirmaram a presença, onde teremos discussão sobre temas que interessam aos estados, e são assuntos que têm a mesma importância para os estados das mais diversas regiões, mas com um enfoque especial para o setor primário, para o setor do agro. Tanto é verdade que pela parte da manhã, na quinta-feira, 31, nós teremos uma audiência pública para debatermos o problema da estiagem. Não apenas no Rio Grande do Sul, mas um fenômeno que a gente observa que acontece em outros estados do país. O Rio Grande do Sul foi muito afetado e acaba se refletindo no Brasil todo, afinal, muito do que se consome vem daqui. Inclusive, há um programa do governo também para resolver, tentar amenizar essa questão. Como é que está esse diálogo? Como os produtores têm aderido também a esse programa? Bom, o governo do estado acabou de lançar um importante programa de enfrentamento à estiagem, porque nós estamos com três anos consecutivos com crise hídrica no Rio Grande do Sul. E isso afeta muito a nossa economia, porquanto nós somos, no setor do agro, muito dependentes do produto interno bruto. Então, quando dá um problema de falta de água, uma seca, tem reflexos na economia. Diante disso, o governo, nesse ano, acabou de lançar um programa destinando 86 milhões de reais, denominado super-estiagem, onde 66 milhões são alocados para perfuração de poços artesianos. E 20 milhões para irrigação. Porque nós não temos problema de água aqui no Rio Grande do Sul. A nossa deficiência está no armazenamento da água. Que quando tem alguma crise hídrica, nós precisamos ter a água armazenada para atender as lavouras, os animais e até para o consumo humano. E esse é o grande debate que nós estamos fazendo. É fazer com que nós tenhamos a junção de forças entre o setor público e privado, para fazer a estocagem da água, que é o nosso grande problema quando temos uma seca. Então, talvez como nenhum outro estado da nossa região sul-sudeste enfrenta problema com a estiagem como o Rio Grande do Sul, acho que é imediata a tomada de iniciativas, como agora o governo tem feito, para que a gente possa superar esse problema da seca quando acontece. Tá certo. Agora, uma outra pauta da sua gestão também é a questão da educação, né? E como está a educação no campo, essa integração aí, campo-cidade? Olha, o Rio Grande do Sul, no passado, era referência para outros estados nos indicadores educacionais. Nós fomos perdendo posições ao longo dos anos, muito por conta da crise fiscal que o estado viveu, até bem pouco tempo, e também por não termos dado continuidade a políticas públicas de estado voltadas para a área da educação. O que nós percebemos agora é que há, como nunca aconteceu no Rio Grande, uma sinergia em favor da educação, a recuperação da qualidade do ensino gaúcho. Nós temos observado que instituições do terceiro setor estão discutindo com mais profundidade esse tema. O Poder Executivo, nas palavras do governador, tem dito e reiterado que é prioridade deste seu segundo mandato. E a Assembleia Legislativa não estava envolvida na discussão desse tema. E nós propusemos, e foi acolhido a essa nossa sugestão por todos os parlamentares, nós aqui no Rio Grande do Sul somos 55 deputados estaduais. para debatermos esse tema, envolvendo, assim, todas as regiões do Rio Grande do Sul, ouvindo especialistas. E nós queremos, no mês de outubro, apresentarmos um conjunto de medidas para que o Rio Grande do Sul possa tomar e implantar ao longo do tempo para que nós possamos recuperar a qualidade do ensino, tanto das escolas estaduais quanto dos municípios. E isso na área urbana quanto na área rural. E já tem alguma dessas medidas mais detalhadas, que o senhor possa antecipar para a gente? Olha, o que nós percebemos nessas escutas regionais, temos feito, até o momento, sete grandes encontros, contemplando todas as regiões do Estado, e até outubro serão nove, tem um debate muito profundo sobre a elevação do número de escolas que oferece ensino em tempo integral. Outra sugestão que nós temos percebido é que precisamos urgentemente aumentar as escolas com ensino profissionalizante. Temos que ter um pacto pela alfabetização na idade certa, que inclusive o governo, ouvindo sugestões que nós já encaminhamos à Secretaria da Educação, lançou um programa de colaboração entre Estado e municípios para termos um grande compromisso da alfabetização no ensino fundamental, no segundo ano do ensino fundamental das nossas crianças. A valorização da carreira docente, a qualificação da gestão escolar e do ensino no nosso Estado, a educação tecnológica tão importante, fazermos educação baseada em evidências, enfim, é um conjunto de medidas que nós ainda estamos concluindo esta fase de escuta de especialistas e das lideranças das regiões e colocaremos até meados de outubro no papel, transformando em projetos de leis que vamos submeter ao plenário da Assembleia Legislativa. Tá certo, presidente, a gente tem recebido aqui diversas entidades representativas do agronegócio, a gente sabe que tem a questão do leite, que preocupa muito aqui, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Também recebemos o setor do arroz, que fala da questão do ICMS, que acaba perdendo a competitividade para o produto daqui. Essa pauta, vocês pensam em discutir e em dar algum prosseguimento para ela? Todos os temas ligados ao setor do agro são pautas dentro da Assembleia Legislativa. Como eu disse, qualquer um dos setores que tiver um impacto reflete no nosso PIB. Portanto, o setor da bacia leiteira, por exemplo, a cadeia toda é motivo, sim, de preocupação de nossa parte, porque nós temos observado uma concorrência desleal com produtos que vêm de fora, de outros países, né? E que têm subsídios, né? E nós precisamos aqui proteger este mercado, porque nós temos muitas famílias de produtores que estão abandonando a atividade. Temos tido problema, inclusive, com a indústria de beneficiamento do leite, mas também em outros setores, a suinocultura, né? O setor da proteína animal, a suinocultura, que aqui é muito forte. Todos esses segmentos são importantes, porque no conjunto deles compõem o nosso PIB. E nós, como eu disse, somos muito dependentes desse setor. O governo do Estado tem sido demandado para tomar iniciativas para proteger esses setores, mas nós também sabemos que vivemos num mundo globalizado e que precisamos de políticas públicas no país exatamente para proteger esses segmentos, esses setores da economia. É muito importante esse debate e a Assembleia não tem se omitido no seu papel de ser a casa dos grandes debates, porque interessa a sociedade gaúcha. Está certo. Antes da gente encerrar, o que mais preocupa agora em relação à reforma tributária que tramita lá no Senado Federal aqui para o Rio Grande do Sul? Olha, nós temos ouvido muitas posições a respeito da reforma tributária, porque apesar de ela ter ficado muitos anos em debate no Congresso Nacional, a votação se deu de forma muito rápida. E nós temos ouvido muitas reclamações em relação aos pontos que estão contidos nesta reforma tributária, que é a junção da PEC 110 e a 45 que estavam tramitando no Congresso Nacional. Acho que nós temos que ter período de transição suficiente para não termos queda de arrecadação para os entes da federação, especialmente os municípios e os estados, que nós tenhamos a possibilidade da desoneração aos setores produtivos e que o consumidor, o contribuinte, não tem que pagar mais imposto. É esta equação que nós precisamos buscar para que nós tenhamos um desenvolvimento maior com menos carga tributária, simplificação do sistema e principalmente transparência. Está certo, presidente. Muito obrigada pela participação do senhor aqui conosco. Muito obrigado pela oportunidade. E a Expo Inter é esse grande palco, a vitrine que nós temos aqui no Rio Grande do Sul para mostrar aquilo que temos de melhor. E a gente tem mostrado aqui no SBT Agro. Você continue ligado na nossa programação. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto